A audiência pública foi proposta pelo deputado estadual Ricardo Quirino, presidente da recém-criada Comissão em Atenção à Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa de Goiás. O objetivo foi discutir meios para dar um basta na violência contra os idosos. Os canais de denúncia recebem muitos, mas ainda não refletem a realidade, e essa audiência para discutir, conscientizar a população acerca desse mal. E a Assembleia Legislativa, essa Casa de Leis que formula leis, não pode de maneira alguma ficar a par desse tema. Para esta gerontóloga, profissional responsável por compreender e estudar os processos relacionados ao envelhecimento, a palavra-chave para garantir a dignidade da pessoa idosa é o respeito. Precisamos aprender que o envelhecer é uma questão da sociedade conhecer o direito da pessoa idosa. Isso faz a diferença para todo o envelhecer com qualidade e respeito. De janeiro a maio deste ano, foram registradas somente em Goiânia 588 denúncias envolvendo violência contra idosos. Os atentados mais comuns foram de ordem financeira, como o confisco da aposentadoria, seguidos de maus tratos e abandono. A sociedade precisa estar alerta para identificar esses casos e realizar a denúncia junto à polícia. Nós temos o Disque 100 hoje, que corresponde a 40% mais ou menos das denúncias que a nossa delegacia especializada no atendimento ao idoso recebe. Nós temos um WhatsApp que inclusive preserva o anonimato, entendeu? Na delegacia, que é o 984-12-9767. O 3-201-1501, que é o fixo, você também pode ligar e fazer a denúncia e a gente registra pelo telefone também. O Estatuto da Pessoa Idosa traz, em seu artigo 98, que é crime abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. A pena prescrita para esta conduta é de detenção de seis meses a três anos e multa. Já o artigo 99 fala sobre expor a perigo à integridade e à saúde, física ou psíquica do idoso. A pena prevista é detenção de dois meses a um ano e multa. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, o autor pode pegar de um a quatro anos de prisão. Se resulta em morte, a pena de reclusão pode chegar a 12 anos. O artigo 104, por sua vez, criminaliza o ato de reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão de pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. A pena é de detenção de seis meses a dois anos e multa. Para este deputado, que também compõe a Comissão em Atenção à Pessoa Idosa da Alego, além de respeitar a lei, a população precisa ter mais gratidão pelos idosos. Vamos valorizar a pessoa idosa, porque se o nosso estado, o nosso país, as nossas cidades chegaram até aqui a esse desenvolvimento, nós devemos muito às pessoas idosas que com a sua experiência, com a sua força de trabalho, trouxeram esse desenvolvimento até esse momento.